Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, hoje vamos cortar o kart da fã, isso mesmo foi, já cortou, o neguinho já cortou, olha lá o arrombado lá, já cortou tudo no chão o bagulho ó, aí rapaziada da moto aqui ó, e vai dar um rolezinho e vai na rua de novo hoje né, passou da hora já né, tem que dar um rolezinho né coisão, passou da hora, dá um role na rua e vai sair na mão, mas não vai dar um role pro tanque de hort ou pro tanque da fã mesmo, tanque de fã, o que já limpa a garganta no meio disso daqui, é né, vamos pôr o tanque de fã e ver se deu uma melhorada né, mano sujou tudo no chão aqui que vazou um rolinho de leve né, agora o Calvi tá arrancando, já tá arrancando o kart já, aí rapaziada do kart ó, ó, vou passar pra vocês aqui ó, 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 a solda tem que aparecer, mas aqui é só pra, é provisório ó, é rapaziada ó, então, é isso aí, pronto que eu ia tirar aqui, vou ali preparar a lixadeira e a máquina de solda do seco aí, beleza? só não explode lá, só não explode nada lá em cima, só não explode nada lá em cima, só não explode nada lá em cima, então beleza, então aí, daqui a gente volta aí, rapaziada, arrancou o kart da fã, mostra pra galera aí que eu ia ver, olha quando a gente descobriu aqui ó, já foi, já foi tudo soldado, já foi recuperado já hein, esse kart já foi pro além uma vez, onde que isso, mostra pra galera aí, onde que o neguinho acabou com tudo a vida dele, pegou ali dentro ali ó, dá pra ver ele, ó, dentro aqui ó, ah pegou no, trincado lá, por baixo, nossa o neguinho botou pra arrombar mano, olha lá, trincou tudo o bagulho mano, o meu comendo o bagulho, o bicho é ruim mesmo, e agora mostra pra galera como que vai ser feito daí, quer oê? aqui ó, opa, aqui ó, dá pra nós eliminar até aqui ó, até nesse toco aqui ó, fizeram que puxa o óleo, tem que ter o pescador lá, só tem uma peneira aqui dentro aqui, entendeu? uhum, dá uma peneira, então dá pra eliminar até o talo, vai eliminar até o talo, já foi, já foi reconstruído, alguém, já foi, alguém já botou pra arrombar aí, antes que nós, aqui é onde ficou óleo homem, é, aí ficou os óleo, é fininho o bagulho né mano, é fininho, você viu o arromba que você fez aí? eu não, trincou, acho que pegou em alguma, alguma rebarba da avenida ali, quanta posição aqui tá aí, filho? assim? é, nossa, dá pra subir bastante isso aí mano, dá, aí agora ó, vai cortar aqui no topo aqui ó, essa, é de plástico? é de plástico, é de plástico, é um tipo de plástico, mas é plástico, 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 tá bom, e aqui ó, essa face aqui ó, é o nível dessa tampa aqui ó, então o tanto que nós conseguimos eliminar daqui, não pode arrancar, mas só mede aqui ó, vou colocar aqui ó, focinho, entendeu? aqui ó, então o kart vai vir até aqui ó, ó, aí vai ficar bom, aí dá pra andar de dois na moto hein, aí dá pra andar de dois né neguinho, é de três, porque o escapamento não tá pegando, só o kart não é que pega, só o kart, neguinho que dá de quatro, ele falou que dá pra andar até de quatro, dá pra andar 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 de quatro, então é isso aí rapaziada, vamos subir lá pra sala da cirurgia agora, vamos lá pra cirurgia, é rapidão mano, já bordo pronto já, rápido, é só acordar só aqui ó, mostra um pouquinho pra galera, você fazendo os paranauê lá, aí rapaziada, e aí Cauê, já teou o trem, já fez o trampo ou não? não, eu dei uma marcadinha aqui, vamos mostrar como é que eu fiz, ah, você marcou aqui só, não que não marca por aí, só por aí, já teou, já teou, pra deixar tudo bonitinho, pra não ter porosidade né? aí rapaziada ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, essa daqui é a medida que ficou, que vai, que você cortou né? é, que eu cortei, que era assim ó, o pinguelão lá, é, que isso aí? olha ali ó, o que que tá acontecendo mano? que isso? o cara mano, tá escondido comendo alguma coisa aí mano, olha aqui ó, era assim ó, o pinguelão lá, era assim, o pingueludo, o pingueludo, certo? eu cortei aqui ó, cortou o pingueludo, eu vou fazer isso aqui, aqui ó, coloquei assim ó, aqui vai o anel de óring, entendeu? aí que eu fiz, eu descontei um pouquinho aqui, o tanto que é a borracha lá, do óring lá né? certo, ó, eu peguei o cart lá, pedi pro menino jatear, que eu fiz assim ó, já riscou já, já riscou tudo já, ó, certo, ó, tá vendo ó, já tá na altura certinho, já tá certinho já, é que a altura certa, não tem como errar, você olhando no olho, parece que tá torto, não parece? não, mas tá certinho, tá certinho ó, 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 pode pôr aqui ó, pode pôr aqui ó, ó, mesma coisa, tá vendo? pera aí, entendeu? Filézão já, aí nós só vamos ali meter no chadeiro agora, colocar uma tampa e sorda, então fechou então, então só meter no chadeiro aqui, e já sordar já, já mostra já um time in the app pra galera aí, beleza, e já sordar já, 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 Eu nem te falei não de colocar o meu alumínio, né? Rapaz, eu tô vendo aqui, mais ou menos ali, é o que eu tô pensando? Será que o seu banheiro fica brava? Rapaz, é o que eu tô pensando? Mano... A única panela que eu tinha pra fazer alguma coisa aqui, cozinhar um trem aqui, bicho Não, o da hora é isso aqui, ó, olha o kart da Marte, ó Homem do céu Rapaziada, e a marca aqui? Qual que é a marca? Clock? É a marca da panela Panela de pressão clock Olha onde ela tá aqui, ó Rapaziada, ó É muito fino demais, eu vou dar uma... Ela é muito fina? Não, o material mesmo Ah, entendi Rapaz, meu senhor tá despertando agora, rapaziada Estou atrasado, hein, cara O senhor tá atrasado, eu tô adiantado hoje Rapaziada, então isso daqui é o trampo, ó A gente já vai colocar na moto e tem que dar uma voltinha pra galera ver, né? Ah, tem que dar uma voltinha Ah, tem que dar um rolezinho, né? Porque faz tempo que tá parado a moto Rapaziada, vai ali Fixar isso daqui, o Cauê vai dar um acabamento também Vamos fazer mais outro cordão em cima agora, acertando agora Aí, depois deixa a moto lá na moto Fechou Demorou Rapaziada, essas vezes a chuva tava zoando da panela É isso mesmo que vocês viram, mano O Cauê cortou a panela doido, olha aqui Ó Aqui o primo, ó Isso daqui é o que sobrou Você viu aquilo que o Cauê fez aqui? Era cá aqui Vi Ele cortou a panela de pressão de fazer feijão, mano E agora? Vai ficar sem feijão Vai ficar sem feijão, ó Aqui era... 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 Olha como que ficou, rapaziada Aqui a panela de pressão, olha a marca da panela aí, ó Vamos aí, ó Ela não tá ganhando nada pra divulgar a marca não Mas vamos divulgar a marca aí, ó Glock Glock E aí, Glock Aqui, ó A panela de pressão, vocês acham que era só fazer feijão? Você sabe o porquê que dá isso aqui? Hum? Porque aqui não emete pressão no bagulho Ah, porque Glock é o nome do... Glock é o nome da pistola, não é? Mas Glock Isso daqui é Glock Ah, isso daqui é Glock É Glock, ah É que eu não entendo nada disso, então tá bom Então isso daqui vai ser um revezartório que vai ficar aqui, ó, Cauê Como que é o nome? Revezartório 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 E aí, dá pra esgotar o óleo por aí, ó Glock Pra esgotar o óleo aqui, ó É isso aí, mano Top Vamos montar lá? Vamos E a panela? O que que dá pra fazer com a panela, ó? A panela sem esconde A panela sem esconde pra sua unha não vê, senão ela fica... Nossa, esconde essa panela aqui, mano Não vai cozinhar feijão como? Isso aí, rapaziada Olha o que sobrou aqui, ó Põe ali na panela aqui É, só soltar esse pedaço aqui vai ficar tudo zero, ó Dá um close, como que tá ficando a fã, ó Olha a fã, mano Dê esse comentário O que que vocês estão achando do bololô, mano? Olha aqui a fã Hoje eu funciono a fã, galera, olha aqui Ó Ó, olha aqui Passa de bis, mano, é... de mobilete Ó Ó o cabradorzão ali no chão Não repara na bagunça, mano Porque eu sou meio relaxado e o bagunça tá louco A bis? Pera aí, deixa eu mostrar a fã Que a fã tá mais bonita, mano, vem aqui Olha aqui a fã, mano Cê tá doido, rapaziada Olha aqui a fã Ó A bis É, tá... Tá mais ou menos É, ficou legalzinha a bis também, ó Cabradorzão Pai, essa bis aqui tá com cara de braba, hein, Cauê A bis tá com cara de braba, hein, mano E aí, rapaziada O que vocês acharam da bis do Cauê, ó GRS É, minha moto também é GRS, tá? Então... Fique aí, bobão E aí, meu... O neguinho tá lá pra riba, né Tá lá pra riba Então é isso aí, rapaziada Ó Aqui tá a fã Tiramos o tanque, né Porque o tanque da Hort Foi só pra um teste Teve bastante gente Ficou falando Ai, irmão Tira o tanque da Hort O tanque da Fanta Era legal A gente tava trocando o tanque, mano Era um teste só Era um teste só, rapaziada O Cauê tá passando a cola no kart aqui agora Certo, ó E é isso aí, mano Ó o fãzinho, ó Que vai ficar bruta Vai ficar bala doido, ó Top, 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 moçada Ah, tem que pôr o painel na minha moto ainda ali, mano Vou pôr o painel aqui na... Tá lá em cima, mano Tá lá em cima, né Olha o coletor que eu vou ter que usar aqui, rapaziada Ó O coletorzaço Porque senão o carburador pega, mano Ó O carburadorzão que ele quer ficar, mano Aí Se quiser errar um quatrocentos, ó Top, né, mano Comenta aí, deixa o comentário Que sábado tal... Pô, talvez sábado vai ser o pega já, hein, Cauê É sábado já posso É, né Então, mano Vamos ver como que tá aqui, ó O bote sereno E pôr outro óleo de novo Tudo melecado aí, Cauê Nossa, tudo lambrecado, mano Tô me sentindo mexendo em carro Tô me sentindo mexendo de carro Olha, rapaziada Como que tá o bagulhão Ah, filma aí, aí, ó Nossa Ah, eu tô louco Ah, vai dar uma voltinha nela daqui a pouco na rua, né Já tá, né Então, vamos montar aí Não precisa mostrar montando Porque senão vai enrolar muito Daqui a gente já joga lá pra fora Só pra nós ver como que vai Se vai parar de pegar, né Que eu tenho certeza que vai parar de pegar É Então, rapaziada A gente já volta aí Com mais detalhes E dá aquela voltinha Então, deixa o like Se inscreve no canal E bora ali pra rua, hein E aí, Cauê Filé do boi ou não? Filé já, já trouxe a lá de baixo Filé, mas Fala pra galera aí Que realmente nós achou Um dos problemas delas Que realmente é a bomba mesmo ali Não dá conta Colocou o tanque Morreu a moto Fica aquele barulhão feio De... Fiat 147 Só o cano Ligue aí pra galera ver, Cauê Ah, é mesmo, né, mano A altura que ficou aí, ó Deixa eu sentar no chão aqui Que tá muito baixinho Olha aí, rapaziada Nossa, mano Ficou agora Vixe de maria Mais de quatro dedos, mano Bem mais, mano Filé, rapaziada, agora Vamos botar o óleo aí, ó Hã? Vamos botar o óleo Aqui ó, fez de novo Tá vendo aqui, ó Mano, servicinho de qualidade Estilo Cauê Lemos Cauê Lemos da Indonésia A bici tá parecendo da Indonésia, hein Rapaz Rapaziada, então A gente vai ter que adaptar Uma bomba externa mesmo Ou adaptar uma bomba aí Vai mandar pintar o kit agora, né? Vamos adaptar o kit Porque a gente já achou o problema E também fazer o escape Colocar a sonda Que também tá sem nada de sonda Não tem filtro A gente colocar um Filtrinho esportivo Alguma coisa ali também Tudo isso vai melhorar aos poucos A moto Mas mesmo assim ela ruim Tá boa pra caralho, né? Vai dar uma voltinha Do lado de baixo Até aqui em cima Vira a sentida O bagulho é tenebroso Olha lá, rapaziada, ó Pode ver que a bomba tá fraca, mano Tá vendo, ó Acelera, ó Mano, a bomba não abre legal o giro, mano Então não é que tá funcionando um cilindro só Ela tá funcionando uns quatro cilindros Porém não tá mandando tanto de combustível suficiente Isso, rapaziada Isso, rapaziada Então... Pegou? Pegou? Não, mas o ganso Tem tudo a coisão vindo, ó Ele não acelera Ele tem meio que medo Eita, pô O bumbum passa vindo uma bala, doido O bumbum passa da hora, hein, mano Diz que a não tá abrindo um giro, hein, Vinão E aí, editor O que cê fala naquela abrindo um giro? Vai virar pra trás, final, que abre um giro Cê é doido, hã? Ah, doido Ah, não Quer dar um rolezinho também, mano Ah, agora é minha vez, hein, mano Tá pegando o escape do chão? Um pouquinho Um pouquinho pega mesmo? Ah, o da morte também Ele tem um foguete, de fio Coi, coi, coi Opa, coi, coi Opa, coi Opa, coi Tchau, tchau. Rapaziada, o bagulho dá medo, mano, porque ela não tá abrindo legal, tá ligado? Só se ela enrola o cabo, até se ela começa a querer ir, mesmo assim ela vai forte, né, mano? Mas ela não tá aqui abrindo de verdade. Mano, é que ela abrir mesmo, mano, o bagulho vai trepar pra cima, louco. Ó, Neguinho, dá uma volta aí? Ela tá pegando, tá pegando alguma coisa aqui ainda, mano? É, cuidado com o que o cabelo tá pegando, mano. É que o escapamento a gente fez meio na... só pra não andar no campo, tá ligado? Olha aqui, dá uma conferida se o... É, se o... É meio que borrido... Se você vê quem roscou, quem tá pegando... Não tá parando não, só o da frente, só. E tem um remendo ali de... Tem um remendo ali pegando escape, mano. É mais meio na moral aí que o bagulho... Meio na moral que ainda não tá 100%, rapaziada. Puxa, é louco, mano. A moto não tá limitando com esse tanque. Com outro tanque, rapaziada, a moto limita. Com esse tanque a moto não limita, mano. Por causa que ela tá... Ela tá com a bomba fraca, mano. Mano, o Vitinho é louco, ele limita o frigão. Ele é louco, mano. Esse cara é doente, mano. Esse, mano, ele é retardado, Vitinho. O que você fala? Mano, ele é doido, mano. Ele é retardado, ô. Isso que a moto tá ruim, se for de que o bagulho passa. Na hora que tiver é boa, mano. Na hora que tiver é boa, eu acho que ele é... E aí, neguinho? Deu muito, hein? Parou? Deve ter escapado alguma coisa. Não, derou muito aqui, ó. Hã? Ah, escapou o bagulho aqui, mano. Escapou. Escapou. Escapou o bagulho aqui, rapaziada. Mas... Tá filé. Não, normal. Isso aí faz parte. Tá pelando, neguinho? Deu escapado aí no bagulho aí? É louco, cara. Mano, você passou aqui uns 200 por hora também? Queimou a perna, neguinho? Puta, escapou o bagulho do radiador aqui, rapaziada, ó. Nossa, escapou a manguinha do radiador, mano. Nossa, queimou toda a perna do neguinho, velho. Então, rapaziada. É, a gente agora resolveu o problema de pegar no chão. O escape ali, a gente vai levar pro Ganso fazer. Então, ele vai fazer um escape mais filézinho, né? A gente fez aqui mais ou menos. Ele tá dando uma raspadinha no chão o escape, mas o resto foi tudo resolvido. E é isso aí. A hora que ela vai querer abrir... Ela não abre, né? Mas o Carolinho falou que quer a fã da labareda, mano. Aí eu acelero desse jeito aí com ele mesmo. Desse jeito aqui mesmo? Não precisa nem trocar a bomba? Não precisa nem trocar. Eita, meu Deus. Ei, Carolinho, você vai se arrombar, hein, filho? Vai, mano. Vai, né? O bagulho é bruto, né, neguinho? Pô, ela tá querendo levantar, mano. Aqui, a bomba... É, o bagulho vai levantar. Aí a bomba limita. Pô, se pô, tá que dá uma morte pra dar um rolê ali, o bagulho trepa, filho. Que aí ela abre e o giro... É, o giro muda, mano. Então, rapaziada, esse é o vídeo de hoje. Mais um rolêzinho, mais um problema descobrido. Pouquinho em pouquinho a gente vai ajeitando ela. A gente achou o problema que realmente é a bomba de combustível. A bomba da 150 não dá conta. Então a gente vai atrás de outra bomba agora, né, Cauê? A gente vai ver o que a gente faz. Vamos pintar o kit dela. É, se alguém tiver uma opinião aí também, ó. É, se alguém tiver uma opinião que dá pra adaptar dentro desse tanque, eu preferiria adaptar pra não ter que mangarar muito pra fora, vai. Se não tiver jeito, tem que colocar a bomba externa. Fazer o quê? A gente vai colocar a bomba externa. Então, esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo e tchau.